Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliani e hoje eu vou falar com vocês sobre o edital da Polícia Civil do Ceará que acabou de sair do forno. Eu vou contar para você todas as impressões desse edital, todos os requisitos, todas as informações mais importantes dele que você precisa saber, eu vou falar aqui. E também eu vou dizer se você é capaz de conseguir chegar à aprovação mesmo estudando agora do zero com base na análise do que pede esse edital. E eu fico muito feliz que está saindo o edital, que as provas estão acontecendo, aconteceu prova da Polícia Federal, aconteceu prova da Polícia Rodoviária Federal. Acho que acredito que os concursos vão começar a andar ali, graças a Deus os concursos vão começar a andar. E eu quero muito que andem, que eu quero muito que meus seguidores, meus inscritos aqui do YouTube virem policiais e eu quero começar a receber mensagem de vocês falando Cauã, acompanhava teu canal, passei em tal concurso, acabei de assumir, entrei na academia de polícia, eu estou muito empolgado para que isso aconteça logo. Esses concursos estão parados há muito tempo e desde que eu criei o canal, acho que quase não teve nenhum concurso desde que eu comecei a criar o canal e que ele começou a ter relevância. Ele quase não teve nenhum concurso, logo já veio a pandemia, então agora começando a ter eu tenho certeza que eu vou ter vários inscritos aqui que vão daqui uns meses, daqui um, dois, três anos serem policiais e vão mandar mensagem. Então eu estou muito feliz que estão saindo do concurso e vão acontecer, eu quero muito ter você meu inscrito como futuro policial e quando voltar, quando passar essa pandemia eu vou voltar a gravar mais o Café com a Polícia e no Café com a Polícia eu quero entrevistar muitos de vocês, beleza? Bora agora analisar esse edital da Polícia Civil do Ceará. E para quem vai entrar para a Polícia Civil do Ceará já vai ter um desconto, já vai ter um aumento, já tem aumento programado, eu vou falar para vocês já já. Olha só, primeiramente, Polícia Civil do Ceará para dois cargos abriu vagas, tá bom? Inspetor, 400 vagas, escrivão, 100 vagas. A banca é IDECAM, é uma banca de Brasília, Distrito Federal. As vagas de inspetor, 400 vagas, são 20 para PCD, pessoas com deficiência, 80 para negros. Então, desconto é disso aí, vai sobrar 300 para ampla concorrência e vai ficar 80 para negros, 20 para PCD, tá? Escrivão são 100 vagas, 5 para pessoas com deficiência e 20 para negros. Então, vai ficar 80 para ampla concorrência, 5 para, é, 75 para ampla concorrência, 5 para pessoa com deficiência e 20 para negros, beleza? O salário inicial dos dois cargos, o salário é o mesmo, tá? Ele é de, hoje, R$3.732,86. Porém, já tem aprovado o aumento e vai passar a vigorar, a partir de janeiro, o salário de R$4.461,43. Em maio, vai ter outro aumento, outro reajuste. Eu vou parar de enrolar e vou falar a real. Quando você entrar para a Polícia Civil do Ceará, você vai estar ganhando o salário de R$5.190,00 inicial. Que, a partir de maio do ano que vem, vai vigorar esse salário. E até passar todas as etapas do concurso, até passar a academia de polícia, até você entrar, vai estar já R$5.190,00 o salário inicial. Mas já é um bom aumento aí, com uns R$1.400,00 de aumento comparado ao que é hoje. Então, já fica bem melhor entrar com R$5.190,00 do que R$3.732,00, né? Não é mesmo? O valor da inscrição é R$150,00, R$150,00 o valor de inscrição. A data da inscrição vai começar no dia 14 de junho, então daqui duas semanas e pouco vai começar o período de inscrição e termina dia 19 de julho. Você pode se inscrever até dia 19 de julho, beleza? O concurso é composto por cinco etapas, a prova objetiva e discursiva. Então, vai ter questão discursiva, já vou falar mais pra frente. Vai ter teste de aptidão física, vai ter avaliação psicológica, toxicológico e vai ter o curso de formação. Então, a CADEPOL vai ser parte do concurso público, você não entra em poçado, tá? Então, você vai ter que fazer a academia de polícia e passar da academia de polícia pra tomar posse. E ainda tem a famosa e termina investigação social que vai ocorrer durante todo o período do concurso. Quem faz isso vai ser a parte da inteligência lá da Polícia Civil do Ceará que vai correr atrás da investigação social, beleza? Quais são os requisitos pra entrar pra Polícia Civil do Ceará, pra inspetor e inscrivão? Superior em qualquer área de formação, você tem que ter concluído, ter diploma em curso de ensino superior, em qualquer área de formação, tá? Tem que ser de ensino superior reconhecido pelo MEC. Vale tecnólogo? Vale tecnólogo. Vale técnico? Vale sequencial ou não? Vale técnico ou não? Vale sequencial. Tecnólogo ou bacharel ou licenciatura, beleza? Tem que estar quites com as obrigações eleitorais e os homens também, além das eleitorais, com as obrigações militares, tá? Idade mínima de 18 anos pra data, na data da matrícula do curso de formação, que é a KDPOL. Mas isso aí é tranquilo porque pra ter ensino superior, provavelmente você vai ter que ter mais de 18 anos, a não ser que você tenha conseguido adiantar alguma coisa, tenha sido alguém muito especial que eu não conheço, tá? CNH, carteira nacional de habilitação B. Então você tem que ter carteira pra carro, tá? Pode ser a carteira provisória, se você tá no primeiro ano, tira o AB, não tem problema, tá? Agora vamos falar da prova, vamos falar do mais temido, né? A prova vai contar com 100 questões de múltipla escolha, A até a letra E. E 4 questões discursivas. Tanto a prova de múltipla escolha quanto a discursiva vão valer 100 pontos cada. A prova de múltipla escolha 100 pontos e a discursiva 100 pontos, com 4 questões valendo 25 pontos cada questão discursiva. Descrever mesmo ali. Vamos pras matérias que eles pedem? Vou falar um pouco mais sobre a discursiva daqui a pouco. As matérias que eles pedem. Língua portuguesa, 10 questões. Informática, 10 questões. Noções de direito penal, 20 questões. Legislação penal extravagante, 10 questões. Noções de direito processual penal, 15 questões. Noções de direito constitucional, 15 questões. Noções de direito administrativo, 15 questões. Legislação específica, 5 questões. Que é da legislação do Estado, tá? Você percebe que 30 questões só referente a direito penal aqui. A noção de direito penal e a legislação penal extravagante. Peso bastante grande aí. 30 pontos de 100 é sobre direito penal. Olha as regras, tá? Básicas. Você tem que se atentar. Você tem que acertar no mínimo 60% total da prova pra passar de fase. E você não pode acertar menos que 20% de cada matéria. Então, se você zerar uma matéria, mesmo que você tenha feito 80 pontos, mas você zerou uma matéria, você tá fora. Você não pode zerar nenhuma matéria. Você tem que fazer no mínimo 20% em cada matéria. Isso aí tem que ficar atento, beleza? A prova discursiva, pro cargo de inspetor, se você ficar até a colocação 2 mil, sua prova vai ser corrigida. Pro cargo de escrivão, se você ficar até a posição 500, a sua prova vai ser corrigida, tá? A pontuação mínima pra passar na discursiva é 60%. Se você fez o que tinha que fazer na prova objetiva, na prova ali de assinar lá, você vai ter que na discursiva fazer pelo menos 60%. Se você não fizer 60%, mesmo tendo ido muito bem na prova objetiva, você tá fora, tá bom? Data da prova, 4 de setembro pra escrivão, 5 de setembro pra inspetor. Dá tempo, Cauê, de estudar? Vai ter 3 meses aí, dá tempo. 3 meses. Olha, conforme a análise, eu já vou falar um pouco mais de cada matéria, conforme a análise que eu fiz, tá corrido, tá corrido sim, mas dá tempo, tá? Lembrando que eu passei no meu concurso só depois da publicação do edital, eu estudei 2 meses, mas eu estudei de verdade, eu não brinquei. Eu estudei pra caralho, eu estudei todo dia. Todo dia, no mínimo, 4 horas líquidas de estudo todo dia. E ali na reta final, eu cheguei a estudar 8 horas líquidas por dia. Então, eu realmente me esforcei, eu me afundei nos estudos, eu ainda trabalhava, só que fora do meu horário de trabalho, era só estudo, só estudo, entendeu? Então, eu acredito que você tem sim condição de começar a estudar do zero agora e passar nessa prova, tá? Não tá um edital super fácil, mas também não tá um edital super difícil, não tá um edital muito complicado, não tá fugindo muito do padrão do que é pedido em polícia civil pelo Brasil. Tá bem dentro do padrão ali, eu vou comentar um pouco mais de cada matéria pra você. Mas se você quer começar a estudar e quer que realmente passar, comece até semana que vem, dá uma semana aí, se organiza seus estudos, mas começa, que eu acho que dá tempo sim, mas tem que começar com tudo e tem que começar logo, tá? Muitas pessoas passam estudando só depois do edital, muitas não, mas algumas passam. Lembrando que você tem que ficar entre o... Pra inspetor tem que ficar entre os dois mil e pra escrivão tem que ficar entre os quinhentos. Então, o teu foco é ficar entre os dois mil. Ficando entre dois mil, meu amigo, se você passar todas as etapas, eu acho que você vai ser chamado até o final do certame, beleza? Agora, qual que foi a minha impressão de cada matéria? Língua portuguesa eu achei normal, tá dentro do padrão, nada demais. Informática, também dentro do padrão, só cobraram ali noções de criptomoedas, eu achei diferente, mas acho que é a tendência também, né? A criptomoeda tá crescendo muito, então informática também tá dentro do padrão. Direito constitucional e direito administrativo eu achei bastante coisa pra estudar. Tem bastante coisa ali. Você vê que é um edital que é grande, tem três folhas ali só das matérias que tem pra estudar, só que ela dá bem mastigadinho o que ele quer de cada matéria. Dá bem mastigadinho. Isso dá a impressão que, nossa, é muita coisa, mas não é tanto assim, é porque dá mastigadinho já o que é de cada coisa, tá? Direito penal, achei normal e processual penal normal, o que pede é o que tá no padrão. Agora, legislação penal extravagante, muita coisa. Tem CTB, Código Transbrasileiro, que é uma legislação gigantesca. Tem pedindo na legislação penal extravagante. A legislação penal extravagante tem coisa pra caramba, tá? Coisa pra caramba. Dá pra fazer um estudo estratégico ali, focar em algumas coisas que com certeza vão cair, pra não perder muito tempo. E tem a legislação específica, que é a legislação do Ceará, que tá normal. Tá dentro do esperado, assim, tranquilo, sabe? O que eu achei que tá mais complicado, mais maçante, a legislação penal extravagante, o direito constitucional e o direito administrativo, achei que é bastante coisa pra estudar. O restante tá dentro da normalidade. E vamos falar agora um pouco do TAF. O TAF vai ser chamado até cinco vezes das vagas do digital, por isso que eu falo que você, pra inspetor, você quer ser inspetor, tem que ficar entre os dois mil primeiros e o escrivão tem que ficar entre os quinhentos primeiros, que é cinco vezes as vagas do digital, que é chamado pro TAF. Foi pro TAF, meu amigo, passa em tudo que uma hora você vai ser chamado, tá? Polícia civil costuma nomear todo mundo aprovado, beleza? Então, o TAF vai ter flexão de braço, que é o apoio normal, abdominal, que é o remador, que fica todo esticado no chão, depois sobe e dobra as pernas ao mesmo tempo. Vai ter alguma corrida curta de 50 metros, que é uma corrida de velocidade, pra testar a sua velocidade. E vai ter uma corrida longa de 12 minutos, 12 minutos que você vai ter que alcançar uma pontuação mínima. O TAF eu vou fazer outro vídeo, porque é bem específico, pra não me alongar muito, queria falar mais dessa prova objetiva e dessa oportunidade da Polícia Civil do Ceará. Você quer fazer a Polícia Civil do Ceará? Você tá empolgado em fazer a Polícia Civil do Ceará? Comenta aqui embaixo. Ricadinho rápido antes de continuar. Na quinta-feira que vem eu vou fazer uma live mostrando como é possível chegar a 80% de acertos em questões estudando por 60 dias. Assim como eu consegui, eu acredito que você também consegue. E pra chegar a isso, você vai precisar respeitar os três pilares básicos da aprovação, que são visão, revisão e treino, treinamento. Eu vou falar sobre esses pilares básicos, que são visão, revisão e treinamento, na live da quinta-feira da semana que vem. Vai no link aqui embaixo, no comentário fixado. Participa lá, entra no grupo do WhatsApp. Participa que vai ser muito importante, principalmente você que está começando do zero. Participar desse evento, onde eu vou te mostrar como você pode sair do absoluto zero e chegar a 80% de acertos em questões com 60 dias de estudos. E no final, vai ter a oportunidade, no final da live, de participar do desafio 8060 do meu método seja aprovado, que eu vou abrir algumas matrículas. Beleza? Então vai lá no comentário fixado, que eu te espero. Esse era o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.